Olá, eu sou o Felipe Rocha, criador aqui do canal Cripto Explosiva e de coração espero que esteja tudo bem com você. Eu vou pedir para que você deixe o seu like aqui nesse vídeo, isso vai nos ajudar muito a continuar entregando esse conteúdo para outras pessoas. E claro, se inscreve aqui no canal caso ainda não seja inscrito, porque afinal de contas, isso também vai nos ajudar a continuar crescendo aqui dentro do YouTube. E claro, se você quiser mergulhar muito mais no universo das criptomoedas, dá uma olhada no link, no primeiro link que está fixado aqui na descrição. Nele você vai conhecer todos os nossos benefícios do projeto ouro aqui do canal Cripto Explosiva. E vai ter acesso a mentorias toda semana comigo, além de ter acesso a minha carteira de investimento para longo prazo, meus sinais de operação em swing trade e meus sinais também de operações em mercados futuros, além de acesso a uma plataforma com conteúdo exclusivo, onde você vai aprender análises gráficas, como realmente começar do jeito certo e a gente vai estar lá para tirar todas as suas dúvidas. Você também vai aprender a fazer renda passiva com as suas criptomoedas, além da gestão de carteira de forma inteligente e como utilizar o mercado de NFTs para fazer bons lucros. Se você quiser entender sobre tudo isso, dá uma olhada aqui no link fixado na descrição. Uma excelente pergunta, jogos e aventuras. A gente até já trouxe outras vezes uma resposta um pouco parecida para esse seu tipo de dúvida, onde é melhor manter Baby Doge em carteira com uma metamask ou em uma corretora? E a resposta para você é, depende, você acredita nesse ativo para longo prazo ou você está entrando para buscar somente o novo hype e sair do ativo? Não sei qual a sua visão para Baby Doge, tem gente que investe em Baby Doge acreditando que é um ativo para 3, 4, 5 anos, e aí acreditando realmente no potencial do ativo sair cortando diversos zeros no decorrer de toda a sua trajetória. Está tudo certo, se a pessoa acredita nisso, se ela estudou para isso, está tudo bem. Se você está buscando uma valorização de curto prazo, acredite que você não vai receber tantos tokens mantendo ela ali na sua carteira da metamask. Na carteira da corretora, na metamask, na Trust Wallet, em carteiras assim, você recebe as recompensas por holdar o ativo, por segurar o ativo. Todos os holders recebem essas recompensas. Se você está mantendo ela dentro de uma corretora, você não recebe a recompensa por holdar os ativos. Qual é o problema de você manter, por exemplo, em uma metamask? As taxas que você vai pagar na hora de negociar. São 10% na compra, 10% na venda. É muito alto. Muito alto. Então, para você ter uma lucratividade expressiva, o token precisa crescer muito, porque se o ativo valorizar 10%, você basicamente sai no prejuízo. Então, para mim, e não quer dizer que essa seja a melhor gestão ou a pior gestão, para mim, é um ativo que eu gosto de manter em corretora. Por quê? O número de tokens que eu vou ganhar holdando o ativo, como eu não aporto aí, tem gente que aporta 3 mil, 4 mil, 5 mil, 10 mil, 80 mil, 50 mil dólares. Tem gente que aportou milhões de dólares em Baby Doge. Tem gente que aportou, só você olhar lá na distribuição de carteiras, tem umas carteiras lá gordinhas o suficiente para serem carteiras milionárias. Eu, particularmente, não aportaria mais de mil dólares. Aliás, não aportaria nem mais de 500 dólares. Eu, mas é o meu setup. Não quer dizer que eu estou certo, não quer dizer que eu estou errado. Se você aporta abaixo disso, está tudo bem. Se você faz um aporte muito gordo, nesse caso, manter ali em carteira talvez seja interessante, lembrando das taxas que você vai pagar na compra e na venda, mas seria interessante porque você receberia recompensas mais gordas. Mas, para mim, eu prefiro manter em carteira porque as taxas de negociação que eu vou pagar são as taxas de negociação da corretora em vez de pagar as taxas de negociação do próprio ativo. E aí, nesse caso, acaba sendo muito mais barato e muito mais saudável para que eu faça a gestão de lucro na hora da realização de uma venda. Então, fica aí a minha resposta. Se você tem a dúvida se é melhor manter sua Baby Doge dentro de corretoras como LBank, KTO, Maxi, ou seja lá onde ela estiver listada, ou se é melhor manter ela dentro, por exemplo, da sua carteira da MetaMask, Trust Wallet ou qualquer outra carteira parecida. Tá bom? E aí, claro, é você quem decide. Eu espero que você realmente tenha gostado desse conteúdo. Se você realmente gostou, deixa o like nesse vídeo, vê se já está inscrito aqui no canal. Manda aí também o seu comentário, a sua opinião que você realmente achou desse vídeo. Vale lembrar que de segunda a sexta-feira, sempre às 8 da manhã e às 8 da noite, nós temos transmissão aqui ao vivo e você pode pedir análise dos seus tokens. E nesse exato momento, está aparecendo aqui um vídeo que talvez seja muito interessante para você. Dá uma olhada nele, porque pode ser que tenha um conteúdo que seja muito importante. E também fica o nosso convite para que você assista as nossas duas playlists, Top Cryptos para 2022 e também Análise Criptomoeda. Eu tenho certeza que tem muito conteúdo importante para você lá. Que papai do céu abençoe você, multiplique demais os seus investimentos. Tamo junto e é só o começo.